E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Ball, pessoal, isso aqui com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal, pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje, mano, tá um pouquinho tenso, eu estou um pouquinho com medo de fazer, na verdade, você me acompanha no meu Instagram, lá no meu stories, você sabe que eu postei uns stories lá falando que eu ia gravar um vídeo da Annabelle, só que eu me caguei, e eu tô gravando esse vídeo muito tempo depois, que no caso eu convidei um amigo meu pra estar aqui comigo hoje, que ele tá aqui, ó, se liga. Vamos, viado, vamos gravar os macumbas, mano. Nossa, mano, que macumbas. Só que não, que mesmo. E pessoal, eu tô aqui com o Kayan. Oiê. Quanto teve, hein? Aham. Ih, que... Se esse vídeo bater 70 mil likes, olha só, eu faço o Spirit Box, eu creio que vocês vão entender melhor o que é o Spirit Box, mas eu faço o Spirit Box, qualquer lugar, mano, seguinte, você vai comentar um lugar que você queira que eu faça, então, este exemplo, se o comentário que tiver mais like, se tiver, ah, faz um hospital abandonado, eu vou no hospital e faço. Onde que é? Na banheira, mano, vai que dá uma merda. Beleza, faz no banheiro, eu faço, então, não, mas também não zoa tanto, coloca um lugar da hora pra eu ir, tá ligado? Deixa o like aí nos comentários dos caras aqui, porque o comentário que tiver mais like eu faço também, caso você bater 70 mil likes, então, tem que clicar no botão de gostei nesse vídeo, aqui também, hein, mano? Se inscreve no canal, o que que já... Manha, Spirit Box, tenta pegar aqui, ok? PSB7 Spirit Box, o que que é isso? Eu já trouxe esse tipo de vídeo aqui no canal, só que vou fazer uma experiência diferente. Nos Estados Unidos, o pessoal que caça fantasmas, esse pessoal que é sobrenatural, assim, eles usam o Spirit Box, o que que é isso? Nada mais, nada menos que um rádio e ele fica passando rádio toda hora. E o que que acredita? Que esses fantasmas, essas entidades, conseguem se comunicar através de rádios, de ondas. É uma brisa, eu não confio muito nisso, eu vou logo falando, só pra avisar aqui pra vocês, porque... Como é um rádio passando várias estações, então, tipo, do nada, eu posso dizer que tenha, tipo, alguma coisa, sabe? Tipo, uma voz e tudo mais, só que aí tá o problema, a partir do momento que eu faço alguma pergunta, e esse rádio responde... É o capiroto, me assustei com o Judo, mas tudo bem. Mas, enfim, é basicamente isso que a gente vai fazer, vocês podem ver que eu vou ligar aqui, ó. Já como esse rádio é muito brisa, o que que eu vou fazer? Vou ligar aqui o alto-falante dele aqui. Beleza, vou deixar no volume baixinho. Valeu, Borgo, eu te amo, irmão. Vocês tão vendo, ó, tá passando, ó. Tem alguém aqui? Ah, é fake, chat, não tem como. Quem falou sim a boneca? Saiu alguma coisa, pra mim foi bem. Eu fiz um vídeo sobre isso, entrando no cemitério, com esse radinho. Caso você queira ver, vai ter um card aparecendo aqui. E o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou colocar esse radinho dentro da caixa da Annabelle, e eu vou tentar me comunicar. Pera, ele comprou a Annabelle igual da boneca original? Nem fudendo. Ficar pra fazer perguntas, que vocês, inclusive, me mandaram lá no Twitter. Enfim, é basicamente isso. Vou abrir aqui a caixinha aqui, ó. Vou pegar aqui, vou deixar ele ali, passando o rádio. Mas vamos lá, vamos apagar as luzes. Como é que eu tenho? Fudeu. Isso vai mal. Pessoal, o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar. Você ouviu? Não, não. Então deixa, cara. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar na frente. Pra vocês, e eu também, conseguir ouvir. Porque dentro vai ficar muito, muito baixo. Pega ali o radinho rapidão. De novo, você viu? Me dá aqui, daqui, daqui. Esse rádio aqui, ele é usado muito nos caças fantasmas lá dos Estados Unidos. E é que é basicamente simples. Fica passando uma rádio aleatória. E quando você faz alguma pergunta, acredita. A gente vai testar através dessas ondas de rádio, enfim. A gente vai testar isso com a Anabelle, mas não necessariamente vai acontecer alguma coisa só porque tem a Anabelle, tá? Não só porque tem a Anabelle, que tipo, é alguma coisa do Capiroto. A gente poderia fazer um teste, sei lá, na escada da nossa casa aqui, do apartamento. Você fez no cemitério, né, mano? Isso. E que deu coisa, viu? É. Então, vamos lá. Então, cara, é só um rádio e frequências de rádio aleatória. Então, tem todo tipo de rádio aqui passando. E, pessoal, é o seguinte. Eu postei no meu Twitter que eu ia gravar um vídeo com a Anabelle. E eu falei, assim, pra vocês mandarem perguntas pra eu fazer no vídeo de hoje. Porque, né, mano? A pergunta de vocês é mais da hora do que as minhas. As que tem um coraçãozinho aqui, eu vou ler aqui em vídeo aqui. Enfim, Caio, pode ligar o rádio, mano. Ó, como eu falei, é meio aleatório, tá ligado? Mas, quando as perguntas começam a bater, aí que eu fico preocupado, velho. Não, é impossível, velho. Da onde tá saindo essas vozes, tipo, é, sim, não? Quem é que tá falando isso? Enfim, eu vou pegar aqui a primeira pergunta aqui do Twitter aqui. Só pra avisar que eu não quero nada, tá bom? É muito boa. Obrigado. Pra mim vai ser a primeira pergunta. Tem alguém aqui? Que estranho, né? Pô, eu não tava falando nada do que tá escrito, mas eu acho que a gente tá imaginando que tá. Duas vozes, né? Duas vozes. Se tem alguém aqui, por favor, faça presente no rádio. Tem alguém aqui? Você ouviu, né? Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi, tá ligado. É mais de um, né? Sete, é real ou barça esse vídeo? Sei lá, mas deixa que ser. Quantas pessoas estão aqui conosco? Três. Henrique, esse foi o 3, né? Ah, mano, não é possível, velho. Alguém ouviu ele falar Henrique? Ah, pelo amor de Deus. Esse 3 aí me fudeu, tá? Esse 3 me fudeu. De novo, mano? Esse rádio aleatório, mas às vezes faz sentido, mano. Eu não confio muito nele. Vou logo falando, eu não confio muito nesse rádio. Mas o problema é, quando você pergunta, faz sentido. Qual é o seu nome? Quarta? Costa? Costa? Eu acho que... Você quer algo de mim? Por favor. Se você ouvir alguma coisa, me fala também, viu, mano? Sete, tô achando meio estranho, mano. Você quer algo de mim? É. Cara... Foi assim? Foi um quero. O que você quer de mim? O que? O que você quer de mim? Ah, mano. Sei lá, viado. Mal. Ah! Não é possível que vocês não tomam susto, não é possível, não é possível, juro não é possível, quem daqui se assustou é impossível, viado, impossível. Você pode fazer um sinal que você está aqui, não faça, faça um sinal, resolvido. Mexeu o olho, vocês viram? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Resolvido. Viu? Ela olhou para o lado, ou estou louco? Pessoal. Não, velho, eu não creio nisso. Tem uma luz aqui atrás, pessoal. Eu não creio nisso. Tem uma luz aqui atrás, porque a gente colocou para ficar mais macabrozinha, tá ligado? Olha, estou arrepiado aqui, Zé. Pessoal, se vocês escutarem alguma coisa que eu ou o Kayan não escutou, vocês podem... Está pegando lá atrás, né? Vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo, tá? É para isso que serve. Então, coloquem aqui o que vocês escutarem, porque é muita interpretação isso daqui. Tipo, é muito aleatório. Você está precisando de ajuda. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Está aí? O que você escutou? Sei lá, cara. É muita coisa. Fica foda de capacissão, tá ligado? Faça algum sinal que você está aqui. Eu ordeno que você faça um sinal. Vou apagar a vela, se liga. 3, 2, 1... Opa! Ai, caramba! Ai, ai, imagina! Eu vou fazer aqui, vai fazer sinal. Ai, me dê um sinal! Não existe isso, cara. Não existe isso, cara. Não existe isso de sinal. Ah, me dê um sinal! Se tem alguém aqui na minha casa, apague a luz imediatamente. Se tem alguém aqui na minha casa. Hoje eu vou pegar a luzícula de trás. Mas, tipo, pra desligar, ela não desliga aqui, mas ela desliga aqui, ó. Caramba! Acho que esse aqui vai ter que ficar aqui de lado, viu, Ken? Não dá, Ken. Você tem como fazer algum sinal de que você está aqui? Ha, meu Deus. Fudeu. Então faça. Tenho, né? Eu futei assim antes. Ah, não. Escuro, não. Escuro, não. Você tem alguma ligação com a boneca? Escutou? Tenho, sim, né? Aham. Sim, também. Tenho. Qual a sua ligação com a boneca? Vai se puder. Tem alguma ligação com a boneca? Tenho. Qual? Nenhuma. Nenhuma. Eu escutei. Qual a sua ligação com a boneca? Nenhuma. Eu escutei. Nenhuma. Você ouviu? O quê? Henrique? Um monte de vezes que eu devem ver sua mão. Você gosta da minha presença? Tenho, sim. Sim. Faça um sinal de que você está aqui. Eu vi a perna da Anabelle se mexendo, mano. Eu acredito. Essa perna aqui, ó. A perna da Anabelle se mexendo, mano. Eu acredito nisso. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Que mentira. Vá com Deus. Ah, eu nunca mais ia... Ah, chat, eu ia aceitar que eu morri, cara. Simplesmente. Não deu. Vá. Vá com Deus. Faz uma pergunta. O que se mexeu? O chat. É... Dá um sinal. Ai. 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 Ó, se alguém clipar essa gemidinha que eu dei, vai de burro, tá? Eu tenho que colocar uma tranca aqui, na real, mano. Eu tenho um porém. Eu só estou encostando nessa porra aqui. Sei lá, pode ser por causa do algodão também, da boneca. Vou tirar ela aqui, mano. Cara, essa boneca é literalmente mais assustadora que a outra, viado, eu acho. Mano, olha esse nariz, mano. Parece a porra da Emília Macabra, essa porra. E a Anabelle real é essa, tá? Pra quem não sabe. Faz uma última pergunta aí, vai, cara. Você vê se a gente ir embora? Meu Deus. Tá louco. Ó, vocês fecham um dia maratonar vídeo do clone? Ver só os mais pica? Cara, eu animo demais, hein, um dia fazer maratona de vídeo de clone. Mas é só pra quem é corajoso, cara. Papo reto.